Olá, amigos que estão acompanhando o Facebook, a rádio e o YouTube do canal do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Eu sou a Maria Cristina Nardi e estou aqui para apresentar para vocês hoje o programa SEAC no Lar. É o Evangelho no Lar que nós temos o objetivo de ensinar aquelas pessoas que não sabem como fazer o Evangelho no Lar, como devem agir, explicando as práticas e tudo mais. Então, inicialmente, eu vou fazer uma prece para que a gente possa iniciar o programa. Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que aqui se encontram, pedimos a bênção, a proteção, as boas energias, boas vibrações, espiritualidade, para que o nosso entendimento sobrevenha ao estudo do texto que escolhemos para a data de hoje. Pedimos também todas as vibrações positivas para aqueles que estão aduentados, para aqueles que acabaram de desencarnar, que estão necessitando de um auxílio da espiritualidade. pedimos que o seu amor e a sua bondade, Jesus, percorram todo o nosso planeta, levando para todos os humanos pedimos a sua paz, que todos nós possamos compreender como fazer para chegar ao seu caminho e te seguir, Jesus, como o Senhor nos indicou. Pedimos também, Jesus, que seja permitido a fluidificação da água que colocamos sobre a nossa mesa para que faça bem ao nosso corpo e ao nosso espírito. Muito obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. E graças a Deus. Amigos, então, o Evangelho no Lar, ele começa com uma prece inicial, como esta que eu fiz, uma prece espontânea, não precisa ter nenhum complicador, pode ser uma prece simples, pedindo que essas energias possam estar na nossa casa, possam repercutir no nosso ambiente. Pedimos também a fluidificação da nossa água, nós devemos deixar, então, uma garrafa, ou uma jarra, um copo, como vocês preferirem. Então, qual que é o procedimento? Nós devemos marcar um dia da semana, um horário, convidar todos os nossos parentes e amigos para que acompanhem essa prática e durante essa prática nós vamos escolher um texto para conversar sobre ele. Nós podemos escolher um livro de mensagens, podemos escolher o Evangelho segundo o Espiritismo ou até a Bíblia. Qualquer mensagem de cunho elevado, evangélico, que nós possamos conversar sobre eles e que isso possa nos trazer a presença de Jesus para os nossos corações, porque ele disse onde dois ou mais estiverem reunidos, ali estarei convosco. Então, a nossa intenção em fazer o Evangelho no Lar, geralmente, é unir os familiares, eles unir as pessoas que estão ali e também os Espíritos familiares que acompanham geralmente essas práticas. O horário deve ser estipulado previamente justamente para isso, para que também os Espíritos possam se programar e virem para acompanhar o nosso estudo. E também é interessante para a nossa família ter esse espaço reservado de tempo para que não fique aquela prática sem compromisso, sabe? Que você faz um dia, no outro você não faz. O interessante é fazer todas as semanas, pelo menos uma vez na semana, a família reunida para estudar as palavras de Jesus é uma coisa maravilhosa. Vocês vão perceber que vai melhorar a vibração da casa, a vibração dos familiares, não é? E devemos esclarecer também que nesses momentos não se deve colocar questões pessoais, muitas brigas que nós iniciamos num outro momento, dar alfinetadas no nosso irmão, porque não é esse o objetivo do Evangelho no Lar, mas sim de trazer a harmonia para dentro dessa casa, desse lar. É um fator tão importante fazer o Evangelho no Lar, que em um dos livros do Espírito André Luiz, psicografados por Francisco Cândido Xavier, foi relatado que apenas uma pessoa fazendo o Evangelho no Lar na casa, já mudava toda a energia daquele ambiente, certo? E foi bom eu falar em uma pessoa, porque às vezes a pessoa mora sozinha e pensa que é impossível a prática do Evangelho no Lar sozinha. Mas não é, porque você nunca vai estar só. Os Espíritos que vieram para acompanhar o seu estudo estarão com você e você estará fazendo algo de positivo para si mesmo, para o ambiente da sua casa também, mesmo que aparentemente você esteja sozinho, mas você deve fazer, porque isso é uma prática que vai trazer os benefícios, então, para você, né? Aqui no nosso estudo do SEAC, nós escolhemos esse livro aqui, o livro Pão Nosso, e nós já estamos, hoje eu vou fazer o estudo com vocês, do capítulo 105. Então, cada semana, uma dupla ou uma pessoa sozinha faz o estudo de um capítulo até nós encerrarmos o livro e, então, nós escolheremos um outro livro, certo? Então, vocês escolham o livro que vocês quiserem aí, que vocês acharem que é adequado para fazer essa prática, tá bom? Então, eu vou começar com a leitura do nosso texto de hoje, como eu disse antes, capítulo 105 do livro Pão Nosso. O título é Observação Primordial. E Jesus respondeu-lhe, O primeiro de todos os mandamentos é, Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original, que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras no Evangelho, o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os Espíritos ao plano da unidade substancial. Alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama ao Cristo a humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar as obrigações justas que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em relação à boa nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhe seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, e erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. É um texto muito bonito do Emmanuel, que, como sempre, tem o dom de sintetizar as verdades da vida espiritual e o interesse que tem para nossas vidas aqui como encarnados. Então, ele destaca daquele bloco de versículos a parte que Jesus fala que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. Então, naquela época, o politeísmo era muito comum, não é? Então, Jesus, juntamente com aquele conhecimento anterior que já havia sido trazido por Moisés, vem estabelecer para aquela população que não havia outros deuses, havia um único Deus a quem nós deveríamos amar, não é? Então, é interessante porque faz toda a diferença para nós, não é? E quais deuses nós estamos adorando, em quais deuses nós estamos acreditando? Nós estamos adorando aquele Deus único que vai nos trazer todo o conhecimento, a sabedoria de que nós necessitamos para executarmos os nossos planos aqui na materialidade e depois, com esse conhecimento todo, partirmos para uma vida espiritual mais completa, mais caracterizada como uma vida de evolução mesmo, ou vamos aí ficar picotando a nossa crença em outros tipos de deuses. E aqui, quando nós falamos outros tipos de deuses, eu quero destacar que mesmo uma pessoa que acredita em um Deus único, ela pode estar tratando alguma questão da sua vida como se fosse um Deus, não é? Superior àquele que nos criou, não é? Vamos nos lembrar sempre disso, que Deus está em primeiro lugar, é o nosso Deus, é um só, e é a Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória, não é? Porque não adianta nós falarmos eu acredito em Deus e deixar que a matéria seja o nosso segundo Deus e que nós vamos ali ficar com o pé em cada barca, não é? Não, Deus, Ele é único e Ele deve ser amado e respeitado como esse Deus único mesmo, não é? Então, esse primeiro parágrafo aqui, o Emmanuel fala assim, replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do decálogo de observação original que merece destacada, que é exatamente essa da qual eu estava falando até agora, que Deus é o único, que Deus é um só, e é o nosso Senhor. E depois, na continuação, Ele continua que o mandamento é que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Então, na tradução do Aroldo Dutra Dias, está o teu coração, a tua alma e a tua mente. Tem traduções também que falam Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então, dependendo da tradução, tem uma coisa diferente. Mas o importante é que nós pensemos que essa questão de amar a Deus ela é muito ligada ao fazer. Especificamente, amar a Deus para fazer o que Deus quer. Isto é, obedecer seus mandamentos à sua vontade. Quando nós dizemos eu amo a Deus e não cumprimos as suas leis nós estamos demonstrando que o nosso amor não é este tipo de amor que Deus espera de nós. Ou seja, nós devemos realmente crer em Deus e amar a Deus fazendo tudo aquilo que Ele nos recomenda porque é assim que nós vamos atingir um meio de ficarmos mais próximos dEle e termos essa intimidade com Deus que é tão necessária para o nosso crescimento espiritual. Tanto que no apóstolo João capítulo 14, versículo 15 Jesus falou assim se me amardes guardareis meus mandamentos ou seja, não tem como você amar e não cumprir os mandamentos. E aí também em João no capítulo 14 versículos 21 a 24 Jesus fala assim quem possui os meus mandamentos e os observa esse é quem me ama quem me ama será amado por meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele ou seja, quando você ama Deus você ama Jesus você quer que aquela união entre você e o teu Criador sejam perfeitas que Ele possa se manifestar a você que Ele possa falar ao seu coração a primeira coisa que você tem que fazer é primeiro aprender quais são esses mandamentos quais são essas regras né que Ele passa a segunda a segunda é obedecer essas regras porque é isso que vai fazer com que você demonstre que você é fiel a Deus né então fé gente não significa acreditar acreditar é uma coisa muito simples né você acredita ou não e só acreditar não basta a fé verdadeira é aquela que você demonstra que você tem fidelidade né e quem tem fidelidade agrada aquele quem se é fiel né aquele você vai transformar aí a sua vida pra que Deus se alegre em perceber que você está cumprindo um plano da sua humanidade em se melhorar que Deus não nos fez não nos criou pra que nós ficássemos estanques sem crescimento ele quer justamente que nós cresçamos que nós partamos para um nível superior de consciência a cada dia e é através dessa fidelidade que nós vamos encontrando aí o caminho pra isso porque quando nós estamos conectados com Deus certamente nós vamos receber aí o apoio da espiritualidade né trouxe aqui um trechinho do evangelho segundo o espiritismo no capítulo 11 item 10 é amar no sentido profundo da palavra é ser leal probo consciencioso para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo é procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que o crime oprimem vossos irmãos para abrandá-las é encarar a grande família humana como a sua porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados e os espíritos que a compõem são como vós filhos de Deus destinados a se levarem ao infinito é por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente visto que a vosso turno estarias bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade a todos os sofrimentos dai pois uma palavra de esperança e de apoio a fim de que sejais todo amor todo justiça então este trecho aqui foi o espírito sanção que era membro da sociedade espírita de Paris foi uma mensagem dada em 1863 então nós percebemos aqui que esse amor que nós devemos ter a Deus ele se estende facilmente àqueles que estão ao nosso redor aos nossos irmãos porque como ele diz aqui é ser leal consciencioso para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo então quando nós temos essa dignidade essa probidade essa consciência de queremos para o outro o que nós quereríamos para nós mesmos nós estamos chegando em um ponto de amor que foi aquele que Jesus nos ensinou em primeiro lugar nós devemos dedicar esse amor ao nosso Deus ao nosso criador aquele que estabeleceu todas as forças do universo do universo para que nós pudéssemos estar aqui aquele que dedicou a sua criação para que nós pudéssemos fazer parte dela aí também aqui no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 17 tem uma mensagem do espírito do espírito Lázaro que foi dado em Paris em 1863 que ele fala assim na ordem dos sentimentos o dever é muito difícil de ser cumprido porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse do coração suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão o dever íntimo do homem será entregue ao seu livre-arbítrio o aguilhão da consciência esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão o dever do coração fielmente observado eleva o homem mas esse dever como precisá-lo onde começa ele onde se detém o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos mais à frente aqui o espírito Lázaro continua o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo ele é ao mesmo tempo juiz e escravo de sua própria causa mas assim é é uma escravidão que traz liberdade não é quando você se escraviza a esse dever de ser consciencioso de ser probo de ter deveres para com a sua própria consciência então você traz para fora de si no convívio com os outros seres humanos uma pessoa respeitosa que ama que faz uma diferença no mundo e isso é tão importante porque a gente vai tendo assim um compromisso com essa retidão do nosso caráter uma atitude responsável priorização dos princípios éticos e quando nós fazemos isso com certeza nós beneficiamos a todos começando por nós mesmos porque esse benefício que nós fazemos se a intenção for realmente caracterizada como uma intenção autêntica que procura realmente fazer as coisas da forma certa com certeza nós estaremos ajudando o nosso próximo estaremos ajudando a nós mesmos e estaremos cumprindo com a vontade de Deus estaremos cumprindo o nosso dever conforme Emmanuel fala então eu queria também falar um pouquinho aqui o significado de você amar a Deus de todo o coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento todas as suas forças coração leve em hebraico significa para os hebreus para os judeus face a face conectados então essa conexão mente a mente face a face olho no olho corpo a corpo alma a alma e uma conexão entre a cabeça e o coração tem alguns trechos da bíblia se fala e abraçou o seu pescoço que é uma simbologia para dizer que tem que haver uma conexão entre o coração e o cérebro e de toda sua alma então seria você colocar a sua personalidade os seus pensamentos a sua relação com Deus vai fazer parte da sua identidade porque a nossa alma o nosso espírito ela tem várias personalidades que foram vividas nas diversas reencarnações e nós temos essa personalidade atual da nossa vida atual que no meu entendimento prevalece sobre as anteriores porque já demonstra um ponto evolutivo que nós já chegamos então esta personalidade que nós temos hoje esta vida que nós levamos hoje com esses pensamentos então nós vamos utilizar do nosso livre-arbítrio para tomar as decisões de acordo com aquilo que Deus espera de nós porque o amor a Deus ele não é aquele amor emocional sabe que as pessoas dizem que sentem umas pelas outras às vezes e nem esse amor que nós dizemos que sentimos pelos outros deve ser tanto esse amor emocional deve ser um amor decidido é aquela decisão que você toma de amar e é um ato consciente que vai exigir disciplina força de vontade também vai dirigir nossos pensamentos para as coisas de Deus ou seja nós vamos agir com o nosso todo a favor daquele propósito que nós temos e sempre devemos ter tanto para com Deus como para com o nosso próximo porque o nosso amor não pode se esvaziar em palavras românticas eu te amo de todo meu coração desse tamanho meu amor e aquele ramalete de rosas isso tudo fica vazio se você não faz nada se você não decide amar da maneira certa respeitando os limites do outro entregando as melhores decisões em prol daquele relacionamento então é este amor é essa alma se entregar por inteiro que Deus está interessado e que nós também como humanos devemos procurar ter uns com os outros esse mesmo amor ainda que sejamos incompletos imperfeitos nós já temos compreensão suficiente para ter esse tipo de amor e com todas as suas forças seria usar seu corpo suas ações suas palavras as suas condições materiais tudo a favor do bem tudo que vem de você você coloca a disposição de Deus e entendimento seria a compreensão das leis divinas do ponto de vista intelectual então você este mandamento ele 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 ordena que você deixe em equilíbrio as suas emoções a sua razão e as suas ações ou seja que você seja uma pessoa condizente com aquilo que você é com aquilo que você pensa então você pensa fala e age da mesma forma essa coerência íntima ela traz uma felicidade muito grande para o ser humano o ser humano ele só sente que ele é capaz de levar projetos à frente quando ele sente essa coerência interna então sempre que você estiver se sentindo perdido estiver sentindo que alguma coisa está fora do lugar observe a sua a sua os seus pensamentos perceba se eles estão idênticos com as suas emoções e se junto com isso você está agindo de acordo com aquilo que você pensa os três tem que estar conectados porque é esta conexão que vai deixar você equilibrado que vai deixar com que essa conexão entre você e a divindade possam fluir de uma maneira mais completa então Emmanuel ele é profundo mesmo no que ele traz em poucas palavras no segundo parágrafo aqui o Emmanuel fala assim antes de todos os programas de Moisés das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos sedentoras no evangelho o mestre coloca uma declaração enérgica de princípios conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas proclama o Cristo a humanidade que só existe um Senhor todo poderoso o Pai de infinita misericórdia então para estudarmos esse parágrafo aqui eu trouxe um trechinho de um livro que eu gosto que eu gosto muito que é esse aqui olha o grande enigma do Leão Deni e no capítulo dois o Leão Deni ele está estudando nesse capítulo essa unidade substancial do universo que o Emmanuel fala aqui no segundo parágrafo né então o Leão Deni fala assim vindas de Deus todas as almas são irmãs todos os filhos da raça humana são unidos por laços estreitos de fraternidade e solidariedade e porque os progressos de cada um são sentidos por todos o repaixamento de um só afeta o conjunto da paternidade de Deus decorre a fraternidade humana todas as relações que nos ligam unem-se a esse fato Deus pai das almas deve ser considerado ser consciente por excelência e nunca em grau de abstração aqueles que possuem reta consciência e são esclarecidos por um raio do alto reconhecem Deus e o servem na humanidade que é sua filha e sua criação atingindo o homem o conhecimento de sua verdadeira natureza e de sua unidade em Deus tendo entrado essa noção em sua consciência e em seu coração ele se eleva até a verdade suprema domina do topo as vicissitudes terrestres encontra a força que remove montanhas que o torna vencedor na luta contra as paixões e permite desprezar as decepções e a morte executa então o que o vulgo chama prodígios por sua vontade por sua fé submete governa a substância quebra as fatalidades da matéria torna-a quase um Deus para os outros homens muitos em sua passagem por este mundo chegaram a essas alturas de vistas mas só o Cristo delas se compenetrou ao ponto de dizer a todos eu e o Pai somos um ele está em mim e eu estou nele essas palavras não se aplicam entretanto a ele só são verdadeiras para a humanidade inteira o Cristo sabia que todo homem deve chegar a compreensão de sua natureza íntima e é nesse sentido que dizia seus discípulos vós sois todos deuses então pessoal aqui Deus ele quando nos criou porque ele nos criou simples e ignorantes como fala na questão 625 aliás na 105 do livro dos espíritos é porque existe uma lei divina que é a lei do progresso então Deus entendeu que nós necessitávamos passar por um processo de progredir lentamente para termos uma vitória sobre essas nossas deficiências não é porque para termos merecimento de chegarmos a esta unidade com ele como Cristo tinha que Cristo falava eu e o Pai somos um um dia nós também seremos espíritos crísticos que somos um com o Pai que vamos falar diretamente com ele vamos compreendê-lo de uma maneira esplendorosa que hoje com a nossa compreensão de humanidade nós não temos nem condições de compreender como que seria isso né então no livro Emmanuel que também foi psicografado pelo espírito Emmanuel e pelo médium Francisco Cândido Xavier o Emmanuel fala assim espírito e matéria é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo e mais à frente aqui falando sobre esse princípio da unidade o Emmanuel fala assim todavia o princípio soberano de unidade absorve todas as variações crendo nós que sem perdermos a consciência individual no transcurso dos milênios chegaremos a reunir-nos no grande princípio da unidade que é a perfeição então é um pouco complexo mas nós vamos pensar que tem várias várias teorias aí a respeito da unidade do espírito e da matéria dentro da filosofia então tem a teoria monista que são os sistemas materialistas de pensamento que vão pensar espírito e matéria como uma coisa só quando um materialista fala em alma em espírito ele está falando da própria mente do cérebro pensante ele não está falando como nós que somos espíritas falamos de um corpo e de um de um espírito que são unidos por um laço fluídico não é e tem também a corrente dualista que é são os sistemas espiritualistas de pensamento que consideram a imortalidade da alma a existência de Deus como fundamentos da sua doutrina então podemos dizer que a doutrina espírita é uma dentro desta visão filosófica é uma visão dualista e aqui na questão 27 do livro dos espíritos nós temos vocês se lembram que eu li aqui que o Emmanuel fala espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável não é então na questão 27 do livro dos espíritos vai se referir a que essa essência imutável a que Emmanuel se refere nesse livro Emmanuel então na questão 27 Kardec pergunta aos espíritos haveria sim dois elementos gerais no universo a matéria e o espírito sim e acima de tudo isso Deus o criador o pai de todas as coisas essas três coisas são o princípio de tudo que existe a trindade universal mas é preciso acrescentar ao elemento material o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita esta muito rudimentar para que o espírito possa agir sobre ela embora possamos sob um determinado ponto de vista classificar o fluido universal como elemento material ele se distingue por propriedades especiais se fosse precisamente matéria não haveria razão para que o espírito também não o fosse ele encontra-se entre o espírito e a matéria é fluido assim como a matéria é matéria pelas inúmeras combinações que estabelece com ela e sob a ação do espírito o fluido universal é suscetível de produzir uma infinita variedade de coisas das quais conheceis apenas uma pequena parte por ser o agente empregado pelo espírito esse fluido universal ou primitivo ou elementar é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as propriedades que lhe dá a gravidade então esse fluido cósmico universal que permite a criação de todas as coisas no universo ele provém de Deus ele seria nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal e todas as coisas que se são criadas tanto no aspecto material como no espiritual os são criadas através da utilização desse fluido cósmico universal e nós conforme nós vamos evoluindo nós vamos tendo a capacidade de manejar manipular esse fluido térmico cósmico universal para a criação das coisas assim como Cristo e os outros espíritos que estavam no mesmo nível que ele fizeram para criar a nossa terra criar a nossa atmosfera criar nosso ecossistema criar todas as plantas os animais as pedras criar os seres humanos então é esse fluido universal é essa essência imitável a que Emmanuel se referiu ali e é através dessa essência que nós teremos essa unidade substancial do universo que como nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal os nossos pensamentos as nossas vibrações elas vagueiam por este fluido cósmico universal interferindo nesta unidade aí toda existe uma unidade nós fazemos parte dessa unidade e nós estamos conectados é como se fosse uma teia de aranha sabe quando você faz fala uma palavra aqui você está interferindo em coisas que não estão ao teu alcance sabe os seus pensamentos estão criando formas pensamento como o espírito André Luiz explicou em um dos seus livros que vão dar início a a coisas que você nem imagina então você pensa uma coisa ruim depois você acaba não fazendo mas aquele seu pensamento já interferiu grandemente na energia desse todo aí né e conforme nós vamos evoluindo nós vamos chegando mais perto de ter esse contato direto com Deus como Jesus dizia que ele tinha essa proximidade tão grande com Deus que ele se considerava um só com o pai porque ele podia ouvir o pai falando com ele o tempo todo e um dia nós vamos atingir esse estágio mas hoje o que nós fazemos hoje Cristina como que nós atingimos essa unidade com nosso Deus hoje bom hoje nós temos um desejo muito grande de estarmos próximos a Deus e não temos compreensão de como chegarmos lá mas é através da prece através dessa experiência que nós estamos tendo no mundo como encarnados que nós vamos treinando o nosso espírito para chegarmos mais perto de Deus e através das preces que devem ser preces sentidas faladas com o coração não aquelas preces que nós decoramos e falamos mecanicamente quando nós realmente oramos ou seja quando realmente nós conversamos com Deus com Jesus nós vamos obter essa resposta nos nossos corações nós vamos encontrar pessoas no nosso caminho que vão trazer aqueles esclarecimentos que nós estamos necessitando nós vamos sonhar nós vamos encontrar espíritos amigos que vão trazer esse esclarecimento para nós porque uma vez que nós estamos dispostos a ter todo esse arcabouço divino aí nos ajudando então nós também teremos esse auxílio com certeza né então agora eu vou ler o parágrafo terceiro aqui do livro Pão Nosso Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade que almas numerosas buscariam escapar as obrigações justas que surgiriam retardamento má vontade indiferença e preguiça em relação a boa nova no entanto sustentou a unidade divina a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhe seria possível envenenar a liberdade própria criar deuses fictícios erguer discórdias trair provisoriamente a lei estacionar nos caminhos ensaiar a guerra e a destruição contudo jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas ao qual todos se ajustarão um dia na perfeita compreensão de que o Senhor é nosso Deus o Senhor é um só então aqui o Emmanuel está dizendo que todas essas nossas dificuldades em aceitar a boa nova cometendo tantos erros que há milênios nós já deveríamos ter aprendido a forma como nós deveríamos agir e até hoje nós ainda estamos aí patinando né pessoal estamos cometendo erros graços diante das leis divinas mas isso não vai nos impedir porque nós fomos feitos para sermos perfeitos nós fomos feitos para atingir esta unidade com nosso Deus e essas dificuldades que nós estamos encontrando nesse caminho elas vão servir de alicerce para nós vocês podem perceber por exemplo vamos tomar como um exemplo muito básico muito simples só para que a gente possa estabelecer aqui um raciocínio um estudo que você está fazendo para fazer uma prova na faculdade ou na escola então você lê um texto e você acha que você já sabe você vai para a prova quando você vê você tirou dois três na prova ou seja você não aproveitou aquele conteúdo aí o que que você vai fazer você vai ficar se lamentando não você tem você sabe que na outra prova você tem que tirar uma nota maior porque daí você senão você vai ser reprovado naquela matéria certo e se você reprovar você vai ter que estudar tudo de novo aí o que que você vai fazer você vai se respaldar com mais conhecimento você vai buscar outros livros você vai ler com mais atenção uma palavra que você não compreende você vai pegar o dicionário para ver o que significa vai fazer um resumo vai ler várias vezes ou seja é isso que nós fazemos na nossa vida olha eu tenho dificuldade em ser uma pessoa humilde tá então vamos agora transportar para o conhecimento espiritual eu tenho dificuldade em ser uma pessoa humilde eu sou uma pessoa muito orgulhosa eu cometo muito esse erro de ser orgulhoso com as pessoas tá então o que que eu vou fazer eu vou pegar o evangelho eu vou estudar tudo que Jesus falou sobre humildade sobre é é o altruísmo não é vou tentar me 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 respaldar de todas as formas possíveis imagináveis de pensamentos aí eu vou comparar com o que eu penso com o modo como eu ajo aí eu vou perceber que tem essas defasagens aí no início eu vou mudar algumas coisinhas eu vou cometer erros ainda aí eu vou pelo hábito construindo uma uma personalidade que se adequa àquele aquela nova característica espiritual que eu quero ter até que chega um ponto que eu estou fazendo aquilo de uma maneira totalmente espontânea sem forçar sem que seja apenas para demonstrar aos outros que eu sou daquele jeito porque não é essa nossa intenção a nossa intenção é realmente uma mudança íntima e com essa mudança nós vamos atingindo um patamar de ter essa unidade com Deus aqui também eu trouxe outro textinho do Leão Deni no Grande Enigma no capítulo 6 na minha edição aqui está na página 58 A ideia de Deus impõe-se por todas as faculdades do nosso espírito ao mesmo tempo que fala aos nossos olhos por todos os esplendores do universo a inteligência suprema se revela a causa eterna na qual todos os seres vêm a orir a força a luz e a vida aí está o espírito divino o espírito potente que se venera sob tantas denominações mas sob todos esses nomes é sempre o centro a lei viva a razão pela qual os seres e os mundos se sentem viver se conhecem se revelam e elevam Deus nos fala por todas as vozes do infinito e fala não em uma bíblia escrita há séculos mas em uma bíblia que se escreve todos os dias com esses característicos majestosos que se chamam oceanos montanhas e astros do céu por todas as harmonias doces e graves que sobem do hino da terra ou descem dos espaços etéreos fala ainda no santuário do ser nas horas de silêncio e de meditação quando os ruídos discordantes da vida material se calam então a voz interior a grande voz desperta e se faz ouvir essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres do progresso da ascensão da criatura há há em nós uma espécie de retiro íntimo uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida de amor de virtude de luz ali se manifesta esse reflexo esse germe indivino escondido em toda a alma humana o Denile tem assim o dom de falar sempre de uma maneira muito bonita sobre as coisas né e eu gosto muito desse livro recomendo muito ele pra vocês que é o grande enigma do León Deni então quando você sente crescentemente dentro de você esta consciência se harmonizando com o universo você vai se tornando cada vez mais feliz e é justamente porque você vai adquirindo uma unidade com Deus você vai se aproximando nós estamos naquele ponto que é muito lentamente mas a cada passo dado nessa direção é aquilo que nós falamos sempre né nós não vamos conseguir estar no nível de Cristo de um dia pro outro por isso vamos aproveitar o nosso dia né o verdadeiro sentido daquela expressão carpe diem que se fala não é que é aproveitar a vida não é pra você ficar fazendo tudo que agrada os seus sentidos não é essa expressão é pra você aproveitar o seu dia pra fazer coisas que vão trazer uma diferença grande na sua vida como ser humano e pensando a si mesmo como um ser espiritual como um ser que está em evolução se você aproveitar o seu dia pegar aquele dia e falar olha o que eu posso fazer nesse dia eu tenho minhas horas lá que eu sou obrigada a estar trabalhando pra sustentar minha casa sustentar minha família então nessas horas eu vou poder mas em alguma hora do dia você vai poder pegar um trecho de um livro um trecho do evangelho pra estudar pra se aperfeiçoar pra fazer conforme foi ensinado na questão 919 A do livro dos espíritos aquela análise diária de como você tem agido pra que você possa ficar frente a si mesmo de uma forma mais responsável eu sou responsável pelas minhas mudanças eu sou responsável pelas minhas reformas não é meu marido não é meu filho não é meu patrão não é minha mãe meu pai ninguém é responsável pela sua reforma íntima é você mesmo então é uma coisa que eu sempre falo eu desculpem até se eu sou repetitiva mas você tem que pegar as rédeas da sua vida e decidir o que é que precisa ser mudado nela então isso é carpe diem é você aproveitar os seus dias que são tão poucos a gente vive aqui uma média de 70 80 anos aqui na terra isso é nada frente ao infinito é uma oportunidade muito grande nós estarmos encarnados então todos os dias nós devemos aproveitar para crescer um pouquinho e isso só se dá através dessa autoconsciência quando nós realmente examinamos o nosso interior percebemos o que nós precisamos mudar ainda é através dessa desse recurso de autoanálise do estudo do evangelho para sabermos o que que está errado em nós nós vamos ter ali o nosso modelo e guia que é Jesus Cristo conforme os espíritos falavam na questão 625 do livro dos espíritos ver de Jesus o modelo nosso modelo então quando nós atingimos esse desejo de buscarmos nosso aperfeiçoamento desta forma nós já estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance no dia de hoje com a evolução que nós já atingimos e a cada passo dado mais unidade com nosso Deus nós vamos perceber eu eu falo isso para vocês de todo coração o dia que eu me senti mais conectada com Deus foi o dia que eu senti que eu compreendi o que é o fluido cósmico universal que eu percebi que todos nós estamos mergulhados na energia de Deus que os meus pensamentos estão em contato direto com os pensamentos dele e só não estão quando eu refuto isso quando eu coloco a minha vibração para baixo quando eu quero fazer o mal porque quando eu estou no caminho do bem eu sempre encontro essa unidade com nosso Deus ok pessoal então por hoje o nosso estudo tem que ser concluído por aqui que já está atingindo a uma hora do nosso programa então eu peço a vocês que elevem os seus pensamentos a Jesus para que nós então possamos fazer a prece final pai amado somos muito felizes por compreendermos através desse estudo de hoje o quanto nós estamos conectados a ti quanto nós formamos uma unidade o quanto o universo todo é uma unidade em ti ensina-nos ó Senhor a buscar cada vez mais essa unidade ensina-nos a buscarmos o nosso aperfeiçoamento para que possamos estar diante dessas realidades divinas preparados para as mudanças que o Senhor tem preparado para nós abre estas portas para nós Senhor nos coloque no bom caminho nos ajude a ter sabedoria para utilizar o nosso livre-arbítrio Senhor te pedimos também vibramos nesse sentido por todos os seres humanos que estão sofrendo neste momento que eles possam receber das tuas mãos misericordiosas a paz e a sensação de unidade contigo como nós estamos sentindo agora que teu amor possa se derramar sobre a face de todo nosso planeta pedimos Senhor que a nossa água que deixamos aqui sobre a nossa mesa seja fluidificada que seja trazida através dessa água Senhor elementos que nos aproximem de ti que curem as nossas mazelas íntimas tanto as físicas como as espirituais que nos aproximem mais da espiritualidade superior nos trazendo na medida certa o desejo de te buscar de todo coração de toda alma de todo entendimento e com todas as nossas forças muito obrigada que assim seja Senhor graças a Deus então amigos muito obrigada por terem acompanhado foi um prazer estar aqui com vocês na próxima quarta uma outra dupla vai realizar o Evangelho no Lar espero que vocês acompanhem na quinta-feira convido vocês a assistirem o programa Reflexões que também nós fazemos um estudo do Evangelho através de algum trecho de um autor espírita tem também outros programas aqui nos mesmos meios que vocês estão vendo aí tem Facebook Youtube Rádio SEAC de Bauru outros programas Pinga Fogo Conversando e Aprendendo tem muitos programas excelentes aí pra vocês acompanharem estarem conectados com a espiritualidade muito obrigada fiquem com Deus e até a próxima Tchau 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 Tchau